Fala aí galerinha, tudo bem? Tô aqui de novo pra pedir a força de vocês Pra que se inscrevam no canal Me ajudem a chegar a 1 milhão de inscritos E venha logo fazer parte da família Caraca Games Uma família de amigos Vamos agora dar um pulinho lá no laboratório Vem comigo galerinha Essa série Dinossauro dos Inscritos Nada mais é do que uma homenagem que eu estou fazendo pra vocês Nossa, eu tô gostando muito Não esqueçam de comentar o que vocês estão achando dessa série E é claro, dê a sua voadora no like Vou pegar o Tiranossauro Hexy Já vou começar pela cabeça dele O Enzo tá querendo a cabeça do J-Lofossauro Olha só que bonito Haha, gostei O corpo é do Tiranossauro Hexy Já está Agora vamos para a primeira cor O Enzo tá querendo a cor vermelha Meu amigo Enzo Já tô vendo que o seu dinossauro vai ficar muito bonito Ele quer listras brancas Vou pegar aqui o branco Tá bonito Ele quer listras de tigre Olha só que legal, gente Tá muito bonito o dinossauro do Enzo E do Heitor Haha Nossa, gostei Agora vamos lá pegar o dinossauro do Enzo e do Heitor Vamos que vamos, galerinha Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo Vou pegar aqui um veículo Haha Olha aqui o quadriciclo Nossa, que legal o quadriciclo Vamos que vamos, galerinha Opa Hahaha Dá licença, minha gente Opa Oi Haha Caraca Hahaha Foi mal, galerinha E já chegamos Olha aqui o dinossauro do Enzo e do Heitor Minha nossa Minha nossa Que dinossauro bonito Olha a cabeça desse dinossauro Caraca Tá gigante Haha Olha só o rungido Xiii Ele não deu rungido não Ele cuspiu Olha aí, gente Ele tá com a cabeça do Dilufossauro Logo ele tá cuspindo Olha aí Cuspindo ácido Minha nossa Hahaha Que legal Olha o rungido Hahaha Mesmo assim ele dá o rungido Olha aí Toma Muito legal Como eu sempre faço uma batalha de dinos Não vai ser diferente agora Vou aqui pegar um dinossauro pra lutar contra o dinossauro do Enzo E do Heitor Vamos pegar o Baryonyx Nossa, o Baryonyx é um dinossauro muito forte, galerinha Pronto Agora vai ter a batalha de dinos Vai começar, minha gente Opa Toma Caraca Toma, mordida Minha nossa Hahaha Que isso Toma Minha nossa Toma Toma, mordida Toma Tompizão Ih, tá difícil, hein Tá difícil de ganhar dele Toma Legal O dinossauro do Enzo e do Heitor Ganhou Que da hora, minha gente Hahaha Muito bom, galerinha Nossa Será que o dinossauro do Enzo e do Heitor vai conseguir passar aqui? Vamos passar aqui abaixadinhos Vamos que vamos Muita calma nessa hora, galerinha E Passou Legal Fazer aqui Tira o alvo Hahaha Toma Minha nossa Hahaha Chegamos aqui na cidade Vamos fazer um tiro-alvo aqui, gente Hahaha Acertei Opa Acertei Vai Legal Acertei em tudo Hahaha Olha só Que bonito esse dinossauro, minha gente Caraca Hahaha Por favor, lembre-se As girosferas não socaram As de bate-bate Nossa, eu gostei desse dinossauro Vamos que vamos, galerinha Toma um pisão Olha só Que dinossauro gigante Olha só o tamanho desse dinossauro, gente Tá do tamanho dessa loja arcade Tá curtindo o vídeo? Tá achando legal? Então dê uma voadora no like Mas tome cuidado pra não quebrar o aparelho Fica a dica do Caraca Games Vamos levar o dinossauro do Enzo e do Heitor lá pro aquário do Mosasauro Vamos que vamos, galerinha O Mosasauro usa suas nadadeiras pra se movimentar E a sua cauda pra se impulsionar, gente Se não quiserem se molhar durante o show, por favor, sentem-se na área superior Se você já é inscrito aqui no canal Eu quero te agradecer de coração Quero deixar registrado nesse vídeo, meu muito obrigado E se você ainda não é inscrito Tá esperando o quê? Se inscreve aí, vai! Eu quero te ver inscrito aqui no canal Venha logo fazer parte da família Caraca Games Uma família de amigos Nossa, esse dinossauro tá muito bonito Tá gigante Ha ha Gostei Gostei muito desse dinossauro, minha gente E ele cospia ácido E eu posso mirar Toma Toma Olha só, gente Nossa, ele tá acertando em tudo Olha aí Cateira por cadeira Ha ha Nossa, que legal, gente Olha que bonito o dinossauro do nosso amigo Enzo E Heitor Não esqueçam de ativar o sininho do YouTube Se você ativar o sininho O YouTube vai te avisar sobre cada vídeo novo que eu postar Então ativa o sininho Vamos, pisão Ha ha O dinossauro tá do tamanho das lojas Olha aí Tá gigante Ha 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 Tá todo pozudo aí Todo bonitão Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo Isso sim é que é um dinossauro gigante Olha aí Se você ainda não é inscrito aqui no canal Inscreva-se por favor Me ajude a chegar a um milhão de inscritos Eu sou Batman Eu combato crime E combato coringa também E se você ainda não é inscrito aqui Se inscreva no canal do Caraca Games Ele sim é um carinha legal Essa foi uma mensagem do Batman O Caraca Games é legal Mas eu sou Batman Essa foi a minha mensagem Essa foi a mensagem do Batman Eu sou Batman O Caraca Games é um carinha legal Se inscreva no canal dele também Eu sou Batman Não esqueçam de dar sua voadora no like Mas Tomem cuidado Pra não quebrar o aparelho Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like E se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo